Recebi do céu A unção mais bonita Recebi do Pai O Espírito Santo Recebi o Espírito de Deus O meu melhor amigo Tem mencionado a verdade Que me leva ao céu Quero sempre estar Em comunhão contigo Quero pra sempre sem cessar Dizer te amo, te amo Pra tudo sempre te adorar És o diamante mais lindo Contigo eu sempre quero estar És o meu melhor amigo Quero estar sempre ao teu lado Tu sabes o quanto necessito Tua presença me faz brilhar O teu amor me faz cantar Pois sei que em ti posso confiar És a segurança que eu preciso És o conforto que eu preciso Pra viver Quero sempre estar Em comunhão contigo Quero pra sempre sem cessar Dizer te amo, te amo Pra tudo sempre te adorar És o diamante mais lindo Contigo eu sempre quero estar És o meu melhor amigo És o meu melhor amigo E quero sempre estar Em comunhão contigo Quero sempre estar Quero pra sempre sem cessar Dizer te amo, te amo Pra todos sempre te adorar És o diamante mais lindo Contigo eu sempre quero estar És o meu melhor amigo Do 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 meu melhor amigo